Ora boas pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje vai ser muito curto porque é apenas para anunciar que finalmente está disponível o download do mapa do Steelcraft temporada 3 barra princípio da temporada 4, que não aconteceu, my god, como vocês podem ver eu estou aqui no mapa, estou em single player, vocês também vão poder estar, eu não sei se vocês vão spawnar aqui no spawn no, ou no spawn antigo, seja como for, basta irem pelo Nether e ligarem-se um ao outro, estão à vontade para viajar pelo mapa em survival ou em game mode, terminar as construções, tirar ideias, fazer aquilo que vocês quiserem, eu sei que muitos de vocês já esperavam pelo mapa há muito tempo e queriam vê-lo com os vossos próprios olhos, pois aqui está ele, eu peço desculpa que tenha demorado realmente uma semana a estar disponível para vocês, mas foi o que se conseguiu, e eu achei que por bem fazer um pequeno vídeo, avisar que ele iria estar disponível para download, vai estar disponível no Mega Upload, é só seguirem o link que vai estar na descrição, se tiverem algum problema com a instalação do mapa, alguma dúvida em relação ao mapa, não se esqueçam de me contactar através do Skype ou através dos comentários aqui no vídeo, ou então passar o nosso TeamSpeak e falar com algum dos membros ou administradores que estarão por lá, o link do TeamSpeak também vai estar aqui na descrição, se eu não me esquecer, claro, como já é normal. Tirando isso, eu reparei que ao fazer o download, o winrar às vezes dá erro, mas vocês façam simplesmente ignorar o erro, copiem a pasta do ST3, Steelcraft Temporada 3, para a vossa .minecraft, roaming, saves, qualquer coisa desse género, e como vocês podem ver, não podem ver porque eu tenho isto desligado, eu estou na última versão do Minecraft, estou no último Snapshot 3W31A, não é a última, a última é 31C, mas pronto, como podem ver estou no último Snapshot e está perfeitamente ok. Por isso só, mais alguma coisa, não se esqueçam, estou disponível para vos ajudar, tirando isso, isto foi o mapa do Steelcraft, comigo Tuga Davis, ficar à espera aí dos vossos likes e das vossas partilhas, é só porque, pronto, nós estamos a dar-vos o mapa do Steelcraft, tirando isso, abraço e beijinhos, e até à próxima.